Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Quero ser condenado Um abraço especial meu parceiro Vitor Recordes Da Tupi da Music, tamo junto Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Estouro no meu parceiro, lua estilizado Tamo junto, irmão Churrascaria Roberto Mendeses Bora, Roberto, segura, Fabinho Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sinto a boca secando Tá acontecendo de novo E meu rosto molhando E a mão enxugando meu olho A culpa é dessa cidade Que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que eu só te vi sozinha Porque aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração O pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça E te roube de mim É questão de detalhe Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim A gente se acertando vai Ser o final do fim Um abraço especial meu parceiro Júnior da Gude Sucesso do Gustavo Lima A culpa é dessa cidade Que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que eu só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração O pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça E te roube de mim É questão de detalhe Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim Confere no seu coração O pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça E te roube de mim É questão de detalhe Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim A gente se acertando vai Ser o final do fim Vai ficar olhando Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim De que a gente não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela te servir Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim De que a gente não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela te servir Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo É show velho, é gostosinho É o Inha Pintada Bora gente Galera do Portal do Arrocha Aquele abraço do gostosinho Inha Pintada Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Já é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo É show! Eu vou correndo pros seus braços Eu vou correndo pros seus braços Eu aparei no seu sapato novo E que ficava linda Com cabelo solto Quando me falou que estava se mudando Eu achei que você tava blefando Eu te subestimei Quando entrou no tares Não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade E voltou pro ex Eu te subestimei Quando entrou no tares Não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade E voltou pro ex Eu te subestimei 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 Quando entrou no tares Não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade E voltou pro ex Eu te subestimei Quando entrou no tares Quando entrou no tares Não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade E voltou pro ex Eu te subestimei Nossa senhora é Júlio Produções, meu irmão Vai, eu vou chamar Música nova agora, viu? Vamos cantar, gente É sucesso Repertório novo Gostosinho e afinada Bora, gente! Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Que andar fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS Eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta PS Eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta A rocha A rocha aperta É gostosinho É unha pintada Meu irmão Amor e no violão Bora Vamos falar de amor Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já não te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor PS Eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta PS Eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta O povo tá passando Eu já ganhei a alta É hora de falar Já vou É hora de falar Já vou na rocha Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque eu te usei pra esquecer Do beijo dela O amor Força Do placassou Não te passei Verdade Até salvei o seu contato Amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi cobaldinha minha Me perdoa Por te machucar Até salvei o seu contato Amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Dos braços dela Que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque eu te usei pra esquecer Do beijo dela O amor Forçado Fracassou Deixa o povo cantar Deixa o povo cantar Deixa Até salvei o seu contato Amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi cobaldinha minha Me perdoa Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato Até salvei o seu contato Com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Manda, 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 manda Procurei Encontrei meu amor, minha cara a metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender porquê Eu sem você já não durmo, nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender porquê Eu sem você já não durmo, nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Só você Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Agora Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou É muito foda de ainda estar aqui Você devia Ela era Não tá roubando Roubando, matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Mágoa com vocês Não tô Roubando, matando Ligando Pra minha ex Mas tô Compartilhando Mágoa com vocês Não tô Deixa eu Deixa eu Bebê Deixa eu Chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou É muito foda de ainda estar aqui Deixa eu Bebê Deixa eu Chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou É muito foda de ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixa eu beber e deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber e deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como de ser Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais